Cinco pessoas foram detidas, suspeitas de envolvimento também com tráfico de drogas, só que dessa vez em Vespasiano, também na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PM, um jovem de 24 anos é quem comanda o crime. E sabe ao lado de quem? Do pai dele, de 53 anos, que também foi preso. Esse foi o momento em que os policiais encontraram a droga em um dos endereços dos suspeitos. As barras de maconha estavam escondidas dentro de um móvel. A polícia contabilizou tudo o que foi apreendido. São exatas 60 barras de maconha e mais 17 buchas da mesma droga, além de dois potes com a erva. A apreensão foi em dois endereços no bairro Caieiras, aqui em Vespasiano, na região metropolitana da capital. Segundo a polícia, uma das casas seria do gerente do tráfico de drogas na região. Os militares chegaram até o local após uma denúncia sobre o transporte de drogas entre traficantes. Montamos uma operação, deslocamos nos dois endereços. Em um encontramos aproximadamente 60 barras de substância semelhante à maconha, uma pistola calibre 45, 30 munições. No outro endereço encontramos mais algumas porções de maconha e uma grande quantidade de dinheiro. Um adolescente foi apreendido e quatro homens, com idades de 24, 25, 26 e 53 anos, foram presos. Dos cinco apreendidos, três têm participação direta no tráfico. Um é o pai e o filho, que é um senhor que tem aqui mais o filho dele, que é o responsável mesmo pelo tráfico. E o outro, ele guardava o material para esse indivíduo. Ele servia como um auxiliar no tráfico, estocando a droga e guardando a arma. E não foi só droga. A polícia também apreendeu 14 mil e 600 reais em dinheiro. Tinha até nota de dólar americano e canadense. E um cofre de porquinho repleto de moedas de um real. Ele estava fazendo economia. Uma pistola .45 com numeração aparentemente raspada. Trinta munições de calibres .40 e .45. Duas balanças e três celulares ainda foram encontrados nos imóveis. Eles perderam uma quantidade de dinheiro bastante relevante. E uma carga, digamos assim, de um valor também relevante. Foi um prejuízo grande para eles.